Música Bem-vindo ao Joychics Bem-vindo Uou, e agora qual é o nome da fase? Nem li Também não Só sei que é chata pra rar se for boa aquela outra lá Olha, tem lava, serve E aqueles bichos do Sonic 1 que te atira boa A lava sobe! Uou, que palhaçada é essa, jogo? Espera, esse bicho aqui é do Sonic 1? Não é assim, ele era uma bolinha roxa que atira espinho Ah, tá E aí ele ficava sem espinho e aí ele ficava triste O que acontece se eu mergulhar na lava? É, uou, eu acabei de descobrir Eu também Droga, uou, como é que eu passo disso? Cadê você? Calma, eu vou conseguir com o Spin Dash Ah, o chão cai Olha, eu não queria falar nada, mas já dei game over, ok? Mentira Aham E você também Vou dar um game over aqui pra gente começar junto Só por causa disso Ok Amizade é isso Mentira que você quer me ver sofrer, eu desgraça É só você mudar de personagem, o Knuckles Pra não dizer que tá me imitando Eu não vou mudar de personagem Por que que você não vai mudar de personagem? Eu vou de Sonic até o fim Aham Tá voando Ah, meu Deus Eu vou amar trapacear em Jorge Olha, isso aqui cai Bem que você tinha dito Cai Eu falei, eu morri aí mesmo Olha, desculpa Desculpa por estar aí na frente e tá derrubando tudo, mas É, a vida é assim, ok? Eu tô vendo, você destruindo tudo Sem ressentimentos Ah, mas eles voltam Ah, meu Deus Tem mais que cai Ah, meu Deus Eu fui derrubado O negócio tá boiando Ah, meu Deus Sério, você Eu não sei se o jogo tá bugando Não se o jogo tá ameaçando A me matar É, ele tá se ameaçando Porque é o negócio que eu tava em cima Ficar assumindo e voltando Assumindo e voltando Cadê o checkpoint desse inferno? Você ainda não achou? Não Uou, 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 uou Uou, cadê aquele escudo de fogo que... Sempre uma fase de água você acha ele A gente não vai achar que não É, vai ver que é porque não é uma fase de... Uou, 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 uou Você achou não, né? Achei Eu tô passando por umas partes Que eu dou graças a Deus Pra estar com Tails, porque o jogo é injusto Discordo Discordo Acabei de passar por um buraco Que se eu pulasse alto demais Ia ter mola pra me lançar pra morte Game over Ok, eu vou ter que passar disso aqui Sozinho com O coração na mão, né? Porque eu estou... Ali, outro buraco desses Show Eu toco uma música maior triste Verdade, é muito triste Uou, uou, uou Não Por que isso afunda? Se o jogo quer que eu, obviamente, eu espero Não, você vai conseguir Eu preciso de um anel, checkpoint Faz tralha Como é que ela quer que eu jogue com o Sonic? Dá uma trapaceadinha aí Colunas de fogo Não sei se você quis dizer coluna de fogo do tipo coluna... Porque a ponte tá pegando fogo Ué, tá tudo Não quero mais Ele ainda acha que você devia jogar com o Sonic Tem que jogar com o Sonic agora Jogar com o Sonic Sonic é o melhor personagem, velho Pra te jogar no safado Com certeza Eu estava jogando agora Com o Sonic Eu acredito em você Piscadela Obrigado Wink Quando damos Não, pera Acabou o fogo pelo menos Eu espero que tenha uma vida pro outro lado Obrigado pelos 10 anéis Era tudo que eu mais precisava Calma, eu vim da onde? Tá vendo aquilo ali? Não tá Gente, o que tá acontecendo? O jogo não quer Ele não Se fosse o Sonic, já era Olha, eu vou cair ali Pousar Voar E voar, e voar E voo parar aqui E voo pousar aqui Ah Por que o negócio subiu? Por causa da onda de fogo Não é? Faz sentido Faz sentido Ah, esse vermelho aqui Ah, sangra meus olhos Lá rápido, rápido Nem olha pra frente Yes Isso Nossa, foi mais Foi mais curta do que as outras É, claro Porque você passou ela toda voando Bem provável Bem provável Pera, você sempre jogou com o Tails Shhh Fica quieto Oh my gosh Look at this Não, pera Pode mudar pro Sonic Tá vagabando Não Isso aqui A fase foi daquele jeito Uou Eu tô com muito medo De saber o que tá acontecendo Cadê você? Dois caminhos? É esse mesmo? Vamos por onde? Não tá vindo laser Eu já li Isso aqui já no elevador Eu tô caindo pelo elevador Serve? Serve Fui esmagado Aqui eu acho que não é o caminho Só tem uma vida Pelo elevador? Sim, não tô vendo mais pra onde Indo pelo elevador Tem laser em todo lugar Esse inferno Olha agora Como é que eu saio daqui? Sonic, Tails Não fica de pé Não fica de pé Beleza Sai daqui, Tails Você morreu? Não Se eu ficasse de pé Ali embaixo Como é que eu subo? Ok Ok Eu tô preso aqui pra sempre Ou não Checkpoint Ei, já achou um checkpoint? Uou, uou, uou O jogo O jogo Gravidade zero Tá bom Não é zero Mas Ah, agora eu vi os lasers Que você tava falando Como que eu vou passar por aqui? Ah, qual é o jogo Que é mesmo Que eu passo por uma parte Com gravidade elevada Ou diminuída Calma, eu não sou bom em gravidade E E que eu não encoste nas paredes Tem os tens Tem os tens, 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 tensão Não Não, tem os Caralho E tem os tudo deu certo no final obrigado pra quem acreditou em mim minha família uou, tô de cabeça pra baixo deixa, eu não tô mais de cabeça pra baixo isso me matou tá pior que a outra não encosta na parede não encosta na parede caraca, eu tenho... ah, pra mudar é só pular mudar a gravidade? é não, cheguei numa parte que não precisou pular poxa beleza, como é que eu saio da parte gravidade não, de cabeça pra baixo o jogo vai ficar me mudando de cabeça pra baixo e não cabeça pra baixo de uma hora pra outra mesmo? é isso que ele sabe sim, ele vai check point, check point, check point não adianta nada também, eu tenho só uma vida o check point que já foi usado não é possível ver com a câmera não é possível ah, tô você morreu por aqui? não, foi bem mais atrás ué, mas aquele check point não foi eu que peguei não sei onde eu morri ok só desgracinha realmente, escuta elemental pelo menos se tiver água ou lava eu não vou mais morrer uau, de cabeça pra baixo aqui vou eu ta ai agora, o que eu faço? cuidado uau, molas Sabe que não precisava dessas bolas, né? Claro que precisava Para de voar Jamais Ah tá, tem que vir pra cá Fui muito arriesgado Usar um spin dash É, você é louco Vida Você perdeu seu escudo? Perdi, tinha um bicho ali O que? Como assim? O negócio te prensou na parede? Isso foi mais engraçado Do que eu esperava Sério, o jogo sabia O jogo deixou uma vida aqui só porque sabia que Calma, eu vou fazer direito Eu vou pular aqui Ou vou voando mesmo, tanto faz Cuidado Não Nunca é pra pisar nisso Lembrete Ué, pra que sai esse botão aí? Eu deveria apertar ou ir embora? Acho melhor ir embora Porque acho que isso aí vai te virar de cabeça pra baixo O que? Não, não Não Te diz Desce, 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 desce O jogo tá drenando o oxigênio Você viu que não servia pra nada Só pra me botar Caralho Eu tô Sério, eu não esperava que o jogo fosse nesses níveis Não, foda-se esses blocos Você tá de sacanagem com a minha cara, não tá? Ele tá de sacanagem com a minha cara Ah, deve passar voando Eu contei errado Calma, eu tenho que esperar isso aparecer pra mim pular E pular de novo Quase 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 que o jogo não me deixou voar Tão perto Foi tão longe Tão perto Ok, agora vai Agora eu já entendi que esse jogo Não merece ter muito tempo de vida útil Você pegou todos os anos Desculpa, eu tinha esquecido Calma, 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 calma Vamos por aqui, por aqui Por onde? Não deixe de ver Eu voltei Ó, já sei como passar daqui Não dá Ah, não brinca O laser me serviu É o que eu posso fazer Deixa o seu recado Ok, tá vendo aquela escada que tem ali? Escada É, tem tipo uma escada Pra onde eu tô olhando Ah, tá, tô vendo Ali no cantinho Tenta dar spin dash até lá E não levanta Não pula nem nada Só vai Se o Sonic levantar Aperta o botão de spin dash rápido Tá Você não conseguiu, não? Consegui Ah, não Não tem que voar, né Calma A gravidade vai estar muito diferente Tenta ir pelo outro lado mesmo Merda, merda, merda Merda, merda, merda Merda, merda, merda Essa parte Você pula E não tem na hora De fazer a curva Você começa a voar Eu já peguei O trip do Game Over Já? Já Meu Deus Ai, que fase chata Essa é a última ou o quê? Será que é a última fase? Eu não sei Você viu, né? O quê? Miserável O chão sumiu Sumiu? É, ele foi pra cima Você ficou de cabeça pra baixo Então, mas O chão onde eu tava sumiu? É Ai você começou a voar Ah, que jogo desgraçado Caralho, eu esqueci o que eu tenho que fazer nessa parte Ah, escudo elemental ali embaixo Como é que desce? Se puder elemental Não te Lazy Tá, mas ele Ele me ajuda a não morrer de primeira Não sei pra onde eu vou Pra ficar de Ah, pra cá Não Pra cá foi de onde eu vim, né? Ele ia ficar mais lá pra frente De Rodrigo Não Não Quero voltar ao normal Pronto Escudo Nossa O jogo quer tanto que eu pule por esses lasers contando o tempo, não é mesmo? Querendo que eu jogue isso aqui com o Sonic É palhaçada, né? É mais fácil com o Sonic É Eu vou acreditar em vocês Obrigado Eu nem preciso pegar a bola, mas eu quero pegar só pro... No próximo episódio eu achei que isso No próximo episódio vamos terminar essa porra Assim espero E aí E aí E aí Obrigado.